E o Tribunal Regional Eleitoral proibiu o governador Amazonino Mendes de entregar implementos agrícolas. São 70 mil itens para moradores do interior. A decisão foi tomada com base na lei das eleições que proíbe esse tipo de ação em ano eleitoral. Márcio Azevedo traz outras informações. Os implementos agrícolas permanecem aqui na Arena da Amazônia. Tem equipamentos que deveriam ser entregues a produtores do interior do estado. Porém, o TRE determinou que nada saísse daqui. Na verdade, o pedido foi feito pelo Ministério Público Eleitoral e analisado pela Corte, que entendeu que essas doações poderiam configurar vantagens no pleito deste ano para o governador Amazonino Mendes. Inclusive, hoje de manhã, a Polícia Federal esteve aqui dando garantias para que os técnicos do tribunal fizessem um inventário de tudo o que está aqui nos arredores da Arena da Amazônia. Eles querem garantir que nada saia do local. Em nota, o governo informou que o secretário estadual de produção rural já entregou um inventário de tudo o que aqui está para a Justiça Eleitoral. Inclusive, garantiu que nada foi entregue. O governo também informou que esses equipamentos e essas entregas já estavam programadas, porque existe um programa de governo criado em 2015 que previa a entrega de implementos agrícolas para os agricultores e que não tem nenhum cunho eleitoral. Portanto, o TRE agora vai investigar de fato se tem ou não esse cunho eleitoral na entrega desses equipamentos. Por hora, nada sai aqui da área da Arena da Amazônia. Márcio Azevedo, para o Jornal em Tempo. Obrigado, Márcio. E o nível do Rio Negro começou a baixar. A cheia deste ano atingiu a cota esperada. Uma das paredes mais famosas da cidade fica no porto de Manaus. A régua é histórica. Os números registram todas as marcas do Rio Negro. As maiores cheias já sofridas na capital estão no alto. Em 2017, o registro foi de 29 metros cravados, 28,38 centímetros este ano. No ano passado, 16 bairros tiveram as ruas alagadas. Este ano, apenas dois. Ele está nesse início de vazante, com algumas variações, sobe um, sobe dois, para. Mas daqui a uns dias ele vai tomar o seu rumo correto e vai aumentar bastante esse volume diário, chegando a sua mínima lá em meados de outubro e início de novembro. O CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, acompanha os ciclos hidrológicos dos rios. No Rio Negro, cheia somente na região da cabeceira. Tem duas preocupações hoje em termos de bacia, a grande bacia do Amazonas, né? No alto Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e Santo Isabel do Rio Negro. Os níveis estão muito acima do normal, estão próximos às recordes históricas para essa época do ano. O rio lá está bastante cheio, então a gente está acompanhando monitoramento diariamente. E o Tribunal Regional Eleitoral determinou o afastamento imediato do prefeito de Novo Ayrão, Wilton Pereira dos Santos, e do vice-prefeito, Antônio Tibúrcio da Silva, por improbidade administrativa, além de irregularidades na aplicação de recursos federais. O TRE determinou que novas eleições sejam realizadas. O presidente da Câmara assumiu a Prefeitura. E o Detran anunciou que vai dispensar a vistoria obrigatória para veículos com licenciamento em atraso. Mas atenção, a regra só vale para quem está com menos de 30 dias sem pagar as taxas e o IPVA. Confira. São quase 450 mil veículos com licenciamento atrasado e sem vistoria. Quase 49% da frota do Estado. Para diminuir a inadimplência, o Detran mudou as regras de vistoria. Agora ela pode ser feita 10 dias depois do pagamento das taxas de licenciamento. Antes, o veículo em atraso era obrigado a passar pela vistoria para a liberação dos boletos. A partir de hoje, o motorista poderá pagar o licenciamento do veículo emitindo o boleto pelo site do Detran. Mesmo que este veículo esteja atrasado. A regra vale até mesmo para quem paga o licenciamento em parcelas. Aquele usuário proprietário de veículo que está atrasado há um mês, um ano, dois anos, o prazo que seja, ele também vai conseguir emitir as guias para pagamento do licenciamento dele. Para quem está com o tempo e dinheiro curto, a mudança veio em boa hora. Agora melhorou bastante e facilita bastante para que a gente possa também se antecipar para fazer o pagamento depois na vistoria. Licenciamento atrasado é infração de trânsito gravíssima. O condutor leva sete pontos na carteira, paga a multa de quase 300 reais e ainda tem o carro apreendido. Daqui a pouco, o futebol feminino Iranduba empata com Corinthians na Arena da Amazônia. E torcedores amazonenses lamentam a eliminação do Brasil na Copa. Voltamos em instantes. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri